Seja muito bem-vindos a mais um programa do Conexão Gospel. Hoje estou aqui com a dirigente Beatriz, da Remidos em Cristo. É um projeto de adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso. E hoje está acontecendo aqui no Pacheco Chaves. Você vai ver as apresentações, também está vendo as apresentações das meninas, do grupo El Shaddai, da Renova em Cristo. E também todos os irmãos participando nessa noite de adoração. E com certeza vai ser uma bênção, irmã Beatriz. Esse projeto é muito lindo. E como está esse projeto? Boa noite. Cumprimento vocês com a Pai Senhor Jesus que está assistindo esse canal. Esse projeto é um projeto que está se levantando na Igreja Remidos em Cristo do Pacheco Chaves. É um projeto onde a gente está levando o culto de adoração a vários ministérios. Esse ministério não exige praca de igreja, porque é para adorar e exaltar os seis dos seis. Esse projeto é para unir mais as igrejas dessa cidade através do louvor, da dança, porque as igrejas hoje em dia se encontram muito divididas e nós precisamos se unir. Nós precisamos ser a força. E esse projeto vai se levantar. E você que se sentir no coração, acompanhe a nossa página no Facebook, Remidos em Cristo, no Instagram, onde a gente vai estar anunciando, onde vai estar havendo o culto, os ministérios que se propor a levar esse projeto para dentro das igrejas. E a gente vai divulgando. Amém? Amém. Obrigado, Beatriz. Então, pessoal, já está por dentro, então. Você entra na parte da Remidos em Cristo, você precisa saber onde vai estar os adoradores fazendo adoração para o nosso Deus Todo-Poderoso. E, claro, toda a honra, toda a glória para o nosso Deus. Fique agora com os melhores momentos aqui da adoração, viu? Seja bem-vindo.